Música 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 Fala galera que curte o canal do Ponto do Diesel. Estamos aqui de volta às produções dos vídeos de conteúdo. Chegou para a gente essa Hilux SW4. O que está acontecendo com esse carro? Ele simplesmente pega, desliga, para, acende a luz da direção e morre. Então se você tem uma Hilux SW4 desse modelo aqui, pode acompanhar o vídeo que eu vou te dar o passo a passo de como resolver o problema desse veículo. Valeu? Então galera, como vocês já sabem, a gente começa o diagnóstico aqui da forma correta. Fazendo o que? Fazendo a retirada do tanque. Ao fazer a retirada desse tanque, olha a condição que está esse tanque aqui. Entendeu? Então se você tem uma Hilux SW4, começou a falhar, acendeu a luz da direção e começou a apresentar problemas como esse aqui, já vai direto na parte do diagnóstico. Começa pela origem do problema, fazendo a retirada do tanque. Fez a retirada dos bicos injetores e fez a análise aqui na bomba e nos bicos, entendeu? Então vindo para a parte de diagnóstico, a gente nota aqui o seguinte, aqui a parte dos elementos, entendeu? Então tudo com a sujeira que vem de lá do tanque. Então o que acontece? Isso acaba prejudicando o funcionamento do veículo que a gente nota agora no laudo da bancada para ter um diagnóstico preciso e que realmente está danificado no veículo aqui. Então galera, vindo para dentro do laboratório, a gente consegue, em bancada, fazer toda a parte do diagnóstico e dar precisão para o cliente em relação ao que a gente está fazendo aqui. Aqui na bancada de teste, a gente já consegue identificar as possíveis causas do problema, entendeu? Marcha lenta, está totalmente estourada, aí a gente vem aqui, retorno dos bicos, muito abaixo, entendeu? Plena carga, totalmente estourada, entendeu? O que acontece? A gente já consegue, em bancada de teste, ter um diagnóstico preciso para o cliente.